Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um brechó de 5 reais, a maior parte das peças está no valor de 5 reais, mas tem peças de 3, tem peças de 4, tem peças de 2 e tem algumas peças de 10, mas é pouquíssimas coisas. É um bazar beneficente, chama Bazar Shop e eles doam alimentos, roupa, brinquedo para crianças carentes, para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, além de ter peças bem baratinhas, com precinho muito bom, eles ainda ajudam numa boa causa. Então, vou deixar o endereço aqui embaixo para vocês, eu não lembro muito bem assim de cabeça, eu sei que é na rua 11 de agosto no Campos Elívio, vou deixar o número aí certinho para vocês, caso vocês queiram conhecer. Funciona muitas vezes de domingo, é um brechózinho de garagem, então eles sempre estão por lá, vocês podem entrar em contato com eles pelo WhatsApp, vou deixar o número aí também para vocês, caso vocês queiram entrar em contato para comprar coisas para brechó, coisas do tipo. Eles funcionam de segunda a sábado, às vezes eles podem abrir no domingo também, caso vocês entrem em contato antes para marcar um horário especial com eles. geralmente das nove às seis durante a semana. De sábado eu já fui lá em... era duas horas, então às vezes eles ficam até um pouco mais tarde também, tá? Dependendo do movimento do brechó. Mas é isso, gente, vem comigo conhecer. Eu já gravei uma vez aqui no canal, faz muito tempo por esse brechó. Tá muito diferente, tá com muito mais coisas e o precinho tá diferente também. Ok? Então vem comigo para vocês conhecerem mais esse brechó. Vamos lá! Essa é a fachada, a entradinha do brechó. Tem a plaquinha falando que o preço tá R$ 5,00. É preço de promoção, mas não é promoção, tá? É o preço do brechó mesmo. A maior parte das peças está nessa faixa de R$ 5,00. Todas essas araras dessa partezinha do brechó que eu tô mostrando pra vocês agora, estão apenas R$ 5,00. Vai ter algumas coisas com valor diferente, mas eu vou passando pra vocês no decorrer do vídeo. Eu vou começar mostrando pra vocês essa arara de blusinha. Todas essas peças que eu vou mostrar pra vocês agora, tá saindo por apenas R$ 5,00. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa próxima parte que eu vou mostrar pra vocês agora são as peças de frio. O inverno tá acabando, aqui em Ribeirão tá bem calor, mas caso você tenha interesse em comprar pra quando o frio voltar, lá tem bastante opção também. Antes tava por R$ 10,00, mas abaixou o preço e agora estão tudo por R$ 5,00 também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esses brinquedinhos que estão pendurados, gente, tá saindo por R$ 10,00. Dentro dos sacos tem vários brinquedos e o saco tá saindo por R$ 10,00. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas opções de sainha jeans que estão saindo por R$ 5,00 também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa arara que eu tô mostrando pra vocês agora é a arara de vestidos. Eu selecionei alguns pra mostrar pra vocês e todos esses dessa arara estão saindo por R$ 5,00 também e tem muito vestido que vale a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Esse é o cartaz pra divulgar alguns dos projetos que eles fazem por lá. Então tem muita coisa legal que além de você comprar peças boas por um precinho muito bacana, você ainda contribui ajudando o próximo. Eu selecionei mais algumas blusinhas nesse valor de R$ 5,00 apenas com uma pegadinha mais social, mais pra trabalho, pra sair, pra ir pra igreja. Então tem muita peça muito boa com esse precinho que vale a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, gente, vou mostrar pra vocês algumas opções de blusa masculina. Elas estão saindo por R$ 5,00 e depois algumas opções de vestidos de festa que estão saindo por R$ 10,00. O sapato, gente, tá na faixa de R$ 5,00 e tem muito sapato bem conservadinho que daqui a pouco eu vou mostrar algumas opções pra vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessa parte do fundo, gente, também tem bastante coisa. Tem roupa infantil pra criança, essa prateleira aí tem mais calça, mais alguns sapatos. Então tem bastante coisa pra você olhar, pra você garimpar. Eu não mostrei tudo porque eu queria só dar um gostinho pra vocês saberem o que tem por lá. Mas vale muito a pena vocês estarem fazendo uma visita. E aí, gente, o que vocês acharam do Bazar Shop? Tem muita opção de peça, peça pra criança, peça pra adulto. Então vale a pena conhecer. Se você for uma dona de brechó, vale a pena também comprar baratinho pra revender. Tem muita peça que vale realmente a pena lá. Se você quiser doar também, eles recebem muitas doações com fins de ajudar outras pessoas. Então eles recebem pra conseguir doar, né? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Não sei se vocês já acompanham ou se são pessoas novas chegando. Se inscreve aí que aqui sempre tem esse tipo de vídeo. Me segue lá no Instagram pra gente ficar um pouquinho mais perto, pra gente conversar. Pra vocês ficarem por dentro de tudo em primeira mão. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!